José Augusto encontra uma nova pista sobre o paradeiro da filha. Esse medalhão pertenceu à minha querida mãe. O senhor sabe quem vendeu esta joia ao senhor, seu pai? O senhor lembra qual foi o motivo da venda? Meu pai contou-me que ela estava ansiosa. Ele disse que ela tinha urgência em comprar uma passagem de navio. Pra onde? Por favor, o senhor lembra o destino? Para o Brasil. Hoje, Tempo de Amar.